Bem, a casa do povo tem que ouvir o povo, né? Mas a gente tem algumas discordâncias em alguns itens do projeto. O projeto tem a intenção de salvaguardar os direitos, garantir os direitos dos aplicativos, dos mototaxi, do motouber, regulamentar a mobilidade urbana, que foi esquecida, é bem verdade, encontramos uma cidade completamente esburacada, sem transporte público, com transporte fucateado, e estamos tentando resolver. Já está o nosso vai na rua aí, ainda precisando de avanços, mas já estamos tentando resolver esse problema. E nada mais justo também do que a gente ampare as nossas categorias de trabalhadores. Ontem, Mirelle, só a nível de informação, o Brasil apontou mais uma vez a Bahia como protagonista no desemprego, o estado que mais tem desempregados. E aqui a gente não está querendo ferir nenhum pai de família. Então ouvimos os representantes das categorias, do Uber, 99, mototaxi, resolvemos por bem retirar o projeto de pauta, para que seja discutido e melhor amparado esses trabalhadores, pais e mães de família, que querem levar o sustento para suas casas. Aqui a gente está à disposição para resolver e para fazer o melhor para o cidadão de Gamaçari.